A Terra do Sol é um desses lugares que surpreende pelo inusitado. Localizado em Aparecida de Goiânia, próximo ao Aterro Sanitário, tem atraído desde 2002 muitas pessoas devido às oportunidades de trabalho. No ano de 2012, ocorreu a expulsão das pessoas que viviam no lixão, fato que propiciou o crescimento significativo da Terra do Sol, já que milhares de pessoas passaram a morar lá. No intuito de amenizar o impasse, a Prefeitura de Aparecida concedeu moradia popular a 60 famílias. As demais famílias, sobre a liderança de Francisca, decidiram permanecer na Terra do Sol. Hoje, 2018, são mais de 2 ou 3 mil filhos e filhas de Francisca. São 487 famílias que depositam nessa mulher a expectativa de um real ajuda, a qual em geral acontece. Ser Francisca na Terra do Sol ou em qualquer outro lugar, é antes de tudo perceber o quanto uma ação social individual oportuniza o coletivo. Pois é, quando eu cheguei para aqui, eu conheci a Francisca. A Francisca, para mim, é um amor de pessoa. Eu amo a Francisca. A Francisca me ajudou bastante, me ajuda até hoje, graças a Deus. E Francisca, para mim, ela é do meu coração. É um amor de pessoa para mim. Eu gosto muito dela, eu amo a Francisca. E amo tudo o povo aqui, Francisca, o esposo dela, os filhos dela, tudo eu amo no meu coração. Eu vi a Francisca a primeira vez, pessoa muito importante, porque na hora que eu mais cresci dela, ela sempre me apoiou. E meus filhos também, eu estava passando por uma grande necessidade quando ela chegou lá, perguntando o que eu estava precisando. No momento eu fiquei com vergonha, porque eu não conhecia ela muito bem. Mas aí eu falei para ela, e ela falou que tinha um lugar para me colocar junto com a minha família. Aí, então, a Francisca, para mim, é uma pessoa nobre, caridosa. Tudo que ela puder ajudar você, se você precisar dela, não está lá. Eu vou fazer daqui uma história diferente dessas crianças. Oi, meu nome é Yafim. Eu gosto muito da Francisca, eu acho que se ela não estivesse aqui, acho que nós não era nada, né? Porque ela ajuda a gente muito, e eu acho que a gente hoje nem estaria aqui, por isso eu amo ela. A Francisca é tudo para a gente, porque ela ajuda a gente em tudo aqui. E eu gosto muito da Francisca. A verdade é isso que eu tenho a dizer sobre a Francisca. Coisas ruins, eu não tenho nada sobre ela, porque ela sempre foi uma ironina para a gente. Eu gosto muito da Francisca. Aqui nós já tivemos casos da criança ser uma criança bem elevada, bagunceira, e de repente ela quer estar no cantinho ali e ficar observando os outros. E ali eu cheguei nessa criança um dia e perguntei a ela, né? Porque que ela não estava como as outras. Ela falou assim, posso falar com você? Falei, pode. Eu já tomei um choque, assim, né? Porque a gente, infelizmente, é a realidade. E aí ela foi, pegou para mim e falou assim, toda vida que a minha mãe sai para trabalhar, o meu pai mexe comigo. Aí eu imaginei assim, mexe como? Eu fiquei até com vergonha de perguntar, né? Mas mesmo assim, eu fui a fundo. Eu falei, amor, mexe como? Aí ela falou assim, a minha mãe sai para trabalhar, o meu pai vai para o meu quarto. Aí eu falei assim, ele mexe como? Ele me toca, ele me põe para tocar as partinhas de mandeiro. Isso aí foi a parte, assim, que mais, mais, assim, não gosto de lembrar. Muitas vezes o choro não é em murmúrio, mesmo para uma pessoa que teria tantos motivos para tal. Mas estamos falando de Francisca, 48 anos, casada, 10 filhos e muitas missões a cumprir. Recentemente, a acolhedora da Terra do Sol recebeu um grande presente do pastor Guilherme, a construção da casa dela. Ele me chamou, eu e o meu esposo, e falou que a gente tinha ganhado um presente. Eu imaginei assim, Nossa, vai ser um cesto básico daquela de arromba, né? Nossa, mas foi maior, você não tem noção. Quando ele anunciou assim, que nós tínhamos ganhado a nossa casa, eu fiquei assim, impactada, assim, sabe assim, não acreditava. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.